E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela FC 100 2017? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão postada. Toma cuidado, se você não estiver recebendo as notificações, há uma clicada no sininho ao lado de inscrever-se, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber essa notificação. Eu vou deixar a questão na tela, pausa o vídeo, tenta resolver e depois vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de 3? Se você tem dúvida em resolver questões de regra de 3, dá uma olhada nessa aula aqui. Clicando no iCard, eCard, como é que faz isso aqui? Que você vai ser direcionado para a aula de regra de 3, certo? Então, vamos ler o exercício e já ir separando, porque a gente já sabe que é de regra de 3. Um grupo de 8 funcionários analisou 32 propostas de reestruturação de um determinado setor de uma empresa em 16 horas de trabalho. Vamos separar coluna por coluna as coisas, as variáveis. Então, vai ser funcionários, propostas, horas. Vamos colocar os números. São 8 funcionários, 32 propostas e 16 horas de trabalho. Agora, o outro cenário. Para analisar 48 dessas propostas, então 48 está aqui embaixo, em 12 horas de trabalho, ele quer isso aqui. Outro grupo de funcionários, x, em igualdade de condições do grupo anterior, ou seja, os funcionários de antes e os funcionários de depois têm a mesma capacidade de trabalho. Deverá ser composto por um número de pessoas igual a. Então, pronto, a gente separou tudo. Agora, vamos resolver. Primeiro, está aqui a coluna de referência. Se você está perdido, assiste a aula que eu falei aqui no iCard ou então na descrição do vídeo. E vamos analisar. Funcionários é trabalho. As propostas é analisar. Coloca o verbo aqui em cima. O verbo vai te ajudar a saber se é mais ou se é menos, diretamente ou inversamente proporcional. E horas é tempo. A gente não tem problema com isso. Então, aqui, quanto mais funcionários, eu estou aumentando o número de funcionários, eu vou analisar mais ou menos propostas? Mais propostas. Quanto mais funcionários, agora eu vou olhar horas. Quanto mais, esquece a proposta. Quanto mais funcionários, eu vou precisar de mais ou menos horas de trabalho? Menos horas, certo? Não olha para as outras colunas. Então, quanto mais funcionários, mais propostas eu vou analisar. E quanto mais funcionários, menos horas eu preciso para analisar. Agora, pega a coluna de referência e coloca aqui. 8 sobre x e iguala com as outras colunas aqui. 32 sobre 48 vezes... Como essa seta está para baixo, quer dizer que a grandeza é inversamente proporcional à referência, a gente vai inverter essa fração. 12 sobre 16. Agora, é só fazer conta. Aqui tem uma multiplicação de frações. Se você multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse, vai dar um número muito grande. Então, vamos simplificar. Se você tem dúvida em simplificações, clica aqui que tem uma aula bem simples que vai te ajudar a saber isso daqui. Vamos simplificar o 32 e o 48 por 8. Divide por 8 e esse aqui divide por 8. 32 dividido por 8 vai dar 4. 48 dividido por 8 vai dar 6. Esse aqui e esse por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 16 dividido por 4 vai dar 4. Vamos copiar aqui embaixo o que restou. 8 sobre x igual a 4. 4 sobre 6. Aqui é o 4 e o 6. Vezes 3 sobre 4. Aqui ainda dá para simplificar esse por esse aqui, mas se você não enxergou, não tem problema. Esse 4 dá para simplificar por 4, que dá 1. E por 4, que dá 1. Sobrou, então, 8 sobre x igual a 1 vezes 3. 3. 6 vezes 1, 6. Bom, agora é só multiplicar em cruz. Vai ficar 3 vezes x igual a 8 vezes 6. 3x igual a 48. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 48 dividido por 3. x igual a 16. 16 o quê? Funcionários. E isso está na alternativa C. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Eu fiz passo a passo, devagarzinho, principalmente nas simplificações, que é onde a galera mais tem medo e mais se perde, para que você entenda isso de uma vez por todas. Se você tem medo dessas simplificações, ou então gosta mesmo de fazer conta, pode fazer a multiplicação de 12 por 32, 48 e 16, que no final das contas você vai chegar nesse resultado. Só que com muito mais conta e com muito mais chance de você errar. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para os seus amigos falar do Matemadicas, e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!